Tu dizias que era sexo, que mantinha tudo isto Que fosse embora o teu medo, de perder o melhor disto Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa Perderam o modo, bem melhor pra recomeça Finges que tá certa, mas eu já não caio nessa Baby, eu já não caio nessa Tu dizias que era sexo, que mantinha tudo isto Que fosse embora o teu medo, de perder o melhor disto Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa Perderam o modo, bem melhor pra recomeça Finges que tá certa, mas eu já não caio nessa Baby, eu já não caio nessa Hoje eu já não caio nessa nova line Hoje eu pude ver o bruto do petróleo em sexo Hoje eu tenho tido muito mais que night Hoje o meu desinteresse foi por merecer Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa E tu julgavas o Yaniga por não conhecer Parte das amigas que tu própria quer desconhecer Vivendo de brigas dia e noite sem me convencer Eu me cansei de tá sentado no banco do réu E tu julgamento e tu bem sabes que não é só meu Só que de juiz até te fazes bem melhor do que eu Mas hoje eu sou o Yaniga por não conhecer Quem dizias que era sexo Que mantinha tudo isto Que fosse embora o teu medo De perder o melhor disto Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa Perderam o modo, bem melhor pra recomeça Finges que tá certa, mas eu já não caio nessa Baby, eu já não caio nessa Se dizias que era sexo Quem mantinha tudo isso Quem fosse embora o teu medo De perder o melhor disto Baby, tu sabes Como é que funciona esse fininho E esse meu lado bandido já é o antigo Não ligo Aquilo que tu dizes nos meus ouvidos Eu já não caio nessa Nem que treinasse o juiz Bem que não fosse o sexo que mantinha tudo isso apusa Minha alma toda para ter o melhor disto Mas te armaste amas, sabe agiste sem ter um princípio O resultado disso foi a Quebra do nosso compromisso Mas faz que não te culpo Culpo e sente menos O que eu sentia estava no lado esquerdo e no meio Mas tu jogaste o meio Não viste o lado esquerdo Agora estás perdida nesse ciclo contra o verso Eu dizias que era sexo Que mantinha tudo isto Que fosse embora o teu medo De perder o melhor disto Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa Perderam o modo, é melhor pra recomeça Eu dizias que está certo, é mas eu já não caio nessa Baby, eu já não caio nessa Tu dizias que era sexo Que mantinha tudo isto Que fosse embora o teu medo De perder o melhor disto Don't give a fuck indiferença, viver essa vida sem pressa Perderam o modo, é melhor pra recomeça Eu dizias que está certo, é mas eu já não caio nessa Baby, eu já não caio nessa Beb documentou Not O menu Narrator Ty nume Eu já não caio assim O que é que você dizia daqui to brincaramenta Comparado Suí A CIDADE NO BRASIL